Meus amores, eu ia até fazer aquele vídeo para vocês, mas aí deu tempo. Deu tempo da comida ficar pronta, então eu já vou arrumar a comida aqui. Senão a hora passa muito e não empapar nada. Eu vou arrumar a comida aqui. Doutor, o Tonho já desceu para comer? Oi, é? Aí, aí meu pai. Aí, dê aí, meus amores. Eu vou arrumar a comida aqui. Põe, você quer muito ou pouco? Mais ou menos. Mais ou menos. Você está comendo aí sem parar. Alface. Ele já chegou dali, já comendo as coisas da geladeira. Aí não almoça direito. Ah, amor, sabe que mata o pavinho? Ah, mata o pavinho. Come capim, então. Aí, meus amores, eu falei, vem comer capim, já que gosta de mata. Peraí que eu vou trazer vocês mais de pé porque eu vou mostrar como está aqui. Então, também está na correria lá, que eu estou preparando, além de não estar fazendo os produtos aqui debaixo, preparando as coisas aqui para mostrar para vocês o vídeo que eu vou... Eu também vou mostrar para vocês a comida. Eu estou indo ao arrumo, o arrumo caprichado. Está bem que aperta para o cerveja. Bonita comida, meu Deus, que comida gostosa é essa? Então, não acendeu nem luz aqui de dentro para a gente estar fazendo isso aí. Peraí, peraí, meus amores. Eu vou ligar aqui, eu tive que ligar aqui. Aí, eu trouxe vocês pertinho aqui para vocês verem. Olha isso, meus amores. Tem linguiça, deixa eu mostrar, peraí. Ó, esse pé aqui hoje foi feito com linguiça também. Olha aí, meus amores. Ó, olha que delícia. Não botei feijão para ele, porque quando come comida com caldo assim, não quer saber que feijão não, tá? Vou botar no lugar de mim, que ele gosta. Aí, que bonito. Tá, já está pronta a nossa comida, já vou dar nele, já botou o suco ali, tá? Já deixei registrado aqui para vocês essa comida, tá? Achei linda, linda, linda essa comida. Eu não entendi. Como se você já fez o freste, eu não estava ligado. Olha que bonito. Nos amores, olha onde que eu vim almoçar. Gente do céu, que lugar maravilhoso. Que benção. E a comida está tão gostosa. Que eu falei, pelo amor de Deus, me dá um... Me faz contemplar um lugar bem gostoso aqui debaixo do pé de jabuticaba. E eu comendo essa comida maravilhosa. Aí eu deixei o olho para cima para cair troço no olho. Sempre cai alguma coisa. A comida já está meio abagunçadinha aqui, mas a coisa... Esse angu com essa cor e esse molho de pé de porco salgado. Com linguiça, está tudo de bom. Olha. Claro, né, meus amor? A gente que trabalha bastante, tem que se alimentar bem. Ainda mais no almoço. Janta eu não faço muita questão não, mas almoço tem que almoçar direito. Embora que eu tenha fome mais à noite. Mas tem que almoçar. Ó, eu estou comendo aqui o copo de suco, está aqui. Está aqui no chão, ó. O copo de suco. Já é costume da gente. Fazia as refeições o tempo, que é suco. Eu não digelei a potinha jabuticaba. Agora que eu botei, né? O almoço não dá para usar, mas para almoço já dá para usar. Mas daí é pouco, né? Que digela rápido, porque hoje está quente. Vou acabar de comer aqui e já volto. Pronto, meus amor. Enquanto o Tonho acaba de almoçar, porque eu já acabei. Agora, eu quero passar a dica para vocês aqui nesse vídeo ainda. Essa dica que eu vou passar aqui para vocês é uma receitinha, né? Não é uma dica. Uma receitinha caseira de tinta, meus amor. Às vezes você quer pintar um vaso, quer pintar uma coisinha, está ali, não sabe o que fazer. Não tem a tinta e com coisa que você tem em casa, você consegue fazer a tinta. Eu amei saber dessa receita e vou passar para vocês, tá? Então, eu separei aqui uma esponja, separei as coisas aqui direitinho. Vou começar na tinta, vem cá. Chega aqui para perto de mim. Agora vocês vão estar vendo aqui em cima da pia, meus amor. Eu separei aqui álcool, amido de milho e cola branca, né? Então, vamos começar a receita com uma colher de sopa. Você vai pegar uma vasilhinha. Eu peguei essa aqui, uma vasilhinha de plástico que eu uso pouco. Mas não uso, é a vasilhinha quase descartada. Nessa vasilhinha você vai colocar três colheres de sopa de cola branca. Pode ser cola de silicone, tá, meus amor? Eu estou usando a branca porque eu tenho a cola branca, tá? Pode ser uma ou outra, não tem problema. Pode ser a de silicone, pode ser a branca. Diz que é de silicone, é boa que ela resiste mais, tá? Mas você pode usar cola branca também. Eu estou usando a branca até porque eu tenho a branca, tá? Três colheres de sopa. Acho que é muito fácil. Aí você vem aqui, coloca três colheres de sopa também de álcool. Álcool comum, tá? Três. Pronto. Agora, vou colocar isso para ali. A gente vai mexer bem aqui. Até fazer um creminho bem homogêneo aqui. A cola branca e o álcool. Quando você bateu, você viu que ficou um creme bem homogêneo, que já envolveu tudo o álcool na cola? Aí você vai botar o corante da sua preferência aqui. Eu vou botar o azul, que vocês sabem que eu tenho um azul. Que eu usei esse dia, então eu tenho corante azul aqui, tá? Pode colocar o corante da cor que você tiver. Eu estou colocando azul, que é porque eu tenho um azul. Deixa eu botar no tom aqui, mais ou menos. Eu quero. Agora, meus amores, vocês vão colocar um pouquinho de água. Não tem medida não. Você vai colocar a ponta assim da tinta ficar. Da grossura de tinta que você compra na loja. Aí você olha a tonalidade do azul que tem aí, se você gostou, se você não gostou. Espera aí que tem mais um ingrediente para botar aqui. Ó. Está com a consistência de tinta. Espera aí que eu vou pegar aqui o amido. Você colocou um pouco de água? A água é para você fazer render a sua tinta. Tá? Para você fazer uma quantidadezinha maior. Precisou? Eu estou fazendo um pouco aqui, que é para mostrar para vocês. Tá? Olha aqui. Textura de tinta já, ó. Aí o corante você bota de jeito. Se você quiser mais azul, você bota. Outra cor que você quiser. Tá? Aí você quer que rende mais um pouquinho? Ó. Você colocou água. Você quer tinta um pouquinho mais grossinha? Você vai colocar uma colherzinha de amido de milho. Um amido de milho, sabe para que que é? Se você quiser aumentar essa tinta aqui, você aumenta e engrossa com amido de milho, tá? Mexe bem. Eu vou colocar um pouquinho mais de amido, para que essa tinta rendesse mais um pouco. Nossa, mãe, tem cheiro de tinta. Meu pai, impressionante. Meu Deus do céu. A gente vai vivendo e vai aprendendo. Agora, uma novidade que vocês não sabem, que vocês vão ficar sabendo agora. Agora, é que essa tinta aqui, ela pinta telha, essas telhas de brasilite, ela pinta plástico, Ela pinta vidro. Eu vou fazer um teste aqui. Se você for pintar vidro e for pintar plástico, você vai usar um pedacinho de esponja, de espuma. Você molha e você vai fazer, você encharcou. O movimento que você vai fazer é batendo assim, tanto no vidro quanto no plástico, tá? Coloca secar, porque às vezes você vai ter que dar mais de uma de mão no potinho. Vou botar isso aqui secar, tá? Vou fazer um teste aqui no azulejo, porque eu não tenho vidro aqui, mas eu vou fazer um teste no azulejo, tá? Quando você bater uma vez, é bom você não ficar batendo um monte de vez em um lugar só, não. Eu vou pintar esse azulejo aqui, vou botar secar, depois vou dar segunda de mão. Porque esse azulejo aqui e vidro são semelhantes, tá? Primeira de mão, você sabe como é que é. Fica assim mesmo, daqui a pouco ela vai fechar a cor. Ó, passei a primeira de mão. Esse azulejo é bege, tá? Então a gente vai botar até cá. Esse plástico aqui tá meio liso. Não sei se... Esse plástico tá meio liso, mas vamos lá. Ele pinta plástico também, não tem problema. Vou passar... Ó. É a primeira mão que eu passei, tá? Vou botar até cá ali, que a gente vai passar outra de mão. Pinta telha de brasilite de amianto. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, que eu peguei um pedaço de telha. E eu já vou passar com o pincel, ó. Se você quiser pintar, olha aí, ó. O tom do meu azul tá clarinho, tá, gente? Aí você pode passar uma de mão da segunda. Olha aqui, eu só tô mostrando pra vocês uma demonstração em um pedaço da telha aqui. Quer a tinta mais forte? Menos água. Quer a tinta mais forte? Bota ela mais grossinha. Ela rende mais, tá? Ela vai render muito mais. Olha o pedaço da parede aqui, ó. Eu só tô passando aqui, que é pra vocês verem a eficiência da tinta, tá? Que ela mais grossa, já sabe. Bota a minha nas águas. Pra ela ficar bem grossinha, tá? E o tom que eu coloquei aqui é um azul bem clarinho, tá? Vou deixar aqui puxar um bocadinho, daqui a pouco vai secar. Eu vou tá vindo aqui mostrar pra vocês. Se você quer pintar um pote, quer pintar uma coisa pequena, não tem a tinta, você tem o material em casa, você vai e faz a tinta. Vamos deixar secar esse pedaço aqui, que eu vou passar a segunda de mão. Meus amores, peguei o macete aqui do negócio. Eu passei a primeira de mão no azulejo, né? Aí, a segunda de mão, aí ela pega, ela seca. A segunda de mão que vai ficar boa. Eu fui botar um pouco de tinta aqui em cima, achando que ela é igual tinta. É tinta mesmo. Pra botar a segunda de mão aqui, ó. Depois que ela seca, a primeira de mão, a segunda de mão, porque naquela hora eu tô passando a segunda. Fica melhor ainda, fica mais pintadinho. Isso aqui é o azulejo, hein? Que é um negócio liso demais da conta. Já vou falando pra vocês, meus amores, ó. A água é muito pouquinho, tá? Aí fica fosco, onde já secou. Aí quando você passa a segunda de mão, aí que fica melhor ainda. Porque aí ela já selou aquela parte de baixo, ficou meio fosco. Aí você vai e passa a segunda de mão. Aí ela vai tapando cada vez mais, ficou ficando mais pintadinha ainda. Quem diz? Quem diria que isso aqui ia pintar o azulejo? Isso já ficou ótimo. Deixa eu mostrar a telha ali pra vocês. Ó, isso aqui não pinta só telha. Não pinta só... Eu vou ser sincera pra vocês. Eu não testei na louça não, porque o azulejo é a mesma coisa que uma louça. Então é a mesma coisa, dá no mesmo, tá? Então tá aqui. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa tinta. Como eu falei com vocês aqui, ó. Eu já vou mostrar lá. Eu tô passando a segunda de mão aqui na telha. Eu fiz a tinta cor clara. Ficou ótimo, gente, ó. Ó. Você pode pintar parede. Não, você dando pra pintar parede. Dando pra pintar os vasos de barro. O azulejo já tá ótimo. Né? Agora eu vou lá... Eu vou lá na parede pra mostrar pra vocês de novo. Olha aqui, deixa eu mostrar de perto. Vou mostrar de perto pra vocês. Eu pintei só um pedaço. Peraí, Tonho. Tentei, ó. Ó. De perto aqui pra vocês verem. Aqui eu passei a segunda de mão. Não tá seco. Olha aí, ó. É só pra vocês terem noção que vocês podem fazer uma tinta. Precisou de uma tinta pra fazer uma artesanato assim rápido? Você vai, você faz, você pode usar aí. Vamos lá na parede agora? Eu acho que eu vou colocar lá... Eu queria colocar com rolo agora, um bocadinho. Não, mas já mostrei pra vocês lá, né? Ah, lá eu já mostrei. Acabei de mostrar. Vou passar mais uma mãozinha lá na parede de novo. Só que você tem que botar numa bandeja pra você passar com rolo, tá? Tô dando uma demonstração aqui, uma demonstração. E toma cuidado na hora que você for virar cola, por causa da cola não tá com bolinho, tá? Aí, meus amores, isso porque essa parede é grossa, tá? Essa parede é bem grossa. Mas pinta bem direitinho. Eu já passei a de mão aqui. Como eu pintei a parede lá de dentro e ficou azul desse jeito, aqui ficou a mesma coisa. Tá vendo? Pronto, meus amores. Já peguei até minhas roupas seca na corda. Espero que vocês tenham gostado dessa tinta. Mas no plástico, meus amores, eu não vi que tem tanta eficiência, não. Eu acho que, de repente, o plástico tem que ter um pouco de arranhãozinho pra passar. Mas na louça dá certo. E dá certo na telha. Na parede também dá certo. É igual qualquer outra tinta. Então, fica a dica aí nesse vídeo pra vocês aí dessa tinta caseira aí. Porque no plástico eu não vi, assim. E louça também. Diz que ela pinta a louça também. Só que eu não tinha louça nenhuma pra pintar. E nem vidro nenhum desocupado pra pintar. Então, não fiz o teste no vidro. Mas fica essa tinta caseira aí pra vocês, tá? Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo, meus amores. Vou lá dentro guardar. Porque eu tô doida pra tonho arrumar esse guarda-roupa. Pra gente poder organizar o nosso guarda-roupa, tá, meus amores? Um beijo pra vocês, então. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.